Vaza vídeo da briga da Maraíza no barzinho, rapaz. Cê tá doido? Que porrada aí que foi, hein? Cê tá doido? Vou mostrar tudo isso pra vocês. E também vamos falar dele, do embaixador, do bebê, Gustavo Lima. Viralizou aí. Hoje, uma foto do Gustavo beijando a bandeira. Eu vou mostrar o que aconteceu, ó. Roda a vinheta. A outra aí, bonito. Bom, eu sou o Miller Bento. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, ó. Apertou? Não apertou? Aperta pra ajudar o nosso canal aí. Se você gosta de conteúdo do Gustavo, gosta de conteúdo da Maraíza e gosta de qualquer tipo de conteúdo aqui nesse canal maravilhoso. O canal TV, meu sertanejo. Já que a gente fala de tudo sobre a música sertaneja, notícias, polêmicas, curiosidades, análise de discos e tudo mais. Inclusive, falando de curiosidade, ontem soltamos um vídeo de cinco duplas para você conhecer o que irá fazer sucesso em 2022. Então, corre lá no canal. Se inscreve no canal aí, se você não for um trem bonito. Muita gente manda mensagem aí curtindo o canal, curtindo os vídeos. Fico muito feliz a todo mundo que comenta aí. Eu assisto, eu vejo, né? Eu leio todos os comentários. Isso nos incentiva a trazer vídeos diários aqui pra você. Bom, turma, vocês acompanharam semana passada aqui no canal que a gente soltou a matéria aí da briga que teve no barzinho com a galera que tava junto com a Maraíza. E, rapaz, todo mundo ficou preocupado, querendo saber, entender o que aconteceu. Eu também não fiquei muito entendendo o que aconteceu ali, né, turma? Até que, então, vazou um vídeo no final de semana. Inclusive, era pra trazer esse vídeo ontem, mas não deu tempo. Tô trazendo hoje, tá? Inclusive, um forte abraço pro Léo Dias. Ele que acabou lançando esse vídeo na mídia. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Então, a coluna lá do Léo teve acesso ao vídeo A confusão no bairro de Porto Alegre, em que a Maraíza, um segurança, um secretário, um produtor e sua esposa estavam na última quarta-feira, quando foram agredidos por um policial em meio a copos sendo quebrados. Em uma briga, é possível ver a cantora vestida de preto sendo retirada do local. Maraíza e a equipe foram ameaçados por um homem que portava... Por um homem que portava uma arma, o produtor chegou a ser agredido pelo suspeito que teve de ser contido pela segurança do estabelecimento que voltava do banheiro. O caso foi revelado inicialmente pelo portal G1. E teve a nota, né, que fala sobre a Maraíza. E vamos ver o vídeo. E vamos prestar atenção. No começo, o rapaz chega na mesa da Maraíza, parece que ele tá falando com a Maraíza. Inicialmente, as notícias deram a conta, porque aqui eu não pipoco. Eu falo o que eu tô vendo e eu não fico em cima do muro. Eu vi. O rapaz chega no grupo das pessoas e começa a falar com a Maraíza. Acredito que ele já deve, né... Provavelmente, estava já rolando uma discussão entre o rapaz falando com o grupo da Maraíza. Mas, ó, essa parte que dá pra ouvir a voz da Maraíza, ó. Depois dessa parte, depois dessa parte, turma, chega um rapaz do lado direito aqui, que é um carequinha. Que ele vai, ou, tentar afastar o rapaz, né, que é o policial que tá de frente, que vocês podem dar uma olhada aí. E quando esse rapaz chega do lado direito aqui, ó, o policial dá-lhe uma copada, véi, na cara do cara. Dá-lhe uma copada na cara do cara, véi. Que aí desenfreou uma treta generalizada ali, uma pancada areia doidado. E é uma pessoa que tá do lado da Maraíza, que provavelmente era o Bruno. Não sei se era o Bruno, mas acho que sim, que é o assessor maquiador da Maraíza, algo do tipo. Que vai com a Maraíza pra todos os cães, inclusive o Instagram do Bruno é muito massa. Ele posta vários vídeos da Maraíza, assim, de bastidor. Que é muito legal, que a gente coloca ela no nosso Instagram. O Bruno também ficou muito nervoso naquela hora ali, dê-lhe uma copada no cara, véi. Cê tá doido? Confere essa parte aí. E logo após, o Bruno, a melhor coisa que ele fez foi pegar a Maraíza, ó. Vambora, Maraíza. Vamos tomar uma no hotel, porque aqui não tá dando muito certo, não. Confere aí, véi. Olha, eu tenho coisa, véi. Vambora, meu Deus. Você tá maluco, né? Parece que teve um disparo aí no meio dessa treta. Um disparo pro alto, porque o cara tava armado. Acho que naquele momento da galera tentar tirar a arma do cara, do opulso do cara, né? Acabou saindo o disparo. Graças a Deus não feriu ninguém o tiro. Mas os copos deu uma feridinha na galera aí, né? Infelizmente, a gente tenta levar aqui pro humor, mas foi um momento muito tenso, muito pesado aí, que a Maraíza acabou passando. A gente não pode nem tomar uma de leve no bar, né? Que o povo quer vir encher o saco. E, turma, já vamos pra próxima notícia. Do embaixador viralizou esse tweet aqui do delegado M. Quezado. É isso aí, né? Quezado. Acho que é isso. Marcos Quezado. Ele publicou. Público vai ao delírio quando o Gustavo Lima, em seu show, entra com a bandeira do Brasil e a beija. E muita gente, turma, está associando este momento do Gustavo, não tô falando que foi, tá? Tô falando que muita gente no Twitter, se você acompanhar no Twitter, está associando este momento do embaixador com o momento das manifestações que os artistas, Anitta, Vittar, Marcelo D2, só aquela tropa lá, né? Fez manifestações no Lollapalooza. Subiu um ar aqui, velho. Acho que foi do almoço. Mas, enfim. No final de semana rolou o Lollapalooza, né? E teve algumas manifestações desses artistas que eu falei pra vocês contra o atual presidente. E aí, o pessoal tá divulgando esta foto falando que o Gustavo deu uma resposta pra essa galera beijando a bandeira. Eu acho que tentaram colocar o Gustavo em uma... Lógico, e pode ter sido por conta disso, mas o Gustavo não falou em nenhum momento ali. Bolsonaro não falou nada de partido. Até porque todas as bandeiras que a galera joga ali no palco do Gustavo, ele beija, né? Ele trata com carinho. E o Gustavo Lima é muito patriota, né? Isso não quer dizer nada em relação que ele é Bolsonaro, ou ele é do partido A, do partido B, do partido C, do partido da esquerda, da direita, do centro, do teto, do baixo. Isso não demonstra nada, mesmo já saindo alguns fatores, né? Um tempinho atrás, que o Gustavo Lima iria mais pro lado da direita. Mas a gente não sabe, né? Porque tem gente que muda, tem gente que vai pra esquerda, tem gente que vai ficar mais no centro e tudo mais. Mas, todo mundo estava associando este beijo na bandeira do Brasil do Gustavo Lima com um... Provavelmente, uma manifestação, né? A pátria do Brasil, ao respeito à bandeira do Brasil. E hoje, muita gente... Você usa verde e amarelo, você é Bolsonaro. Você usa vermelho, você é Lula. Pô, eu uso vermelho aqui, as pessoas falam que sou Lula. Eu tô usando verde e amarelo, vou falar que eu sou Bolsonaro. Sou azaco ou sou azul, eu sou o quê? Vou usar rosa, sou o quê? Porque, pô, hoje em dia também, né, velho? Tá complicado, né? Então, eu acredito que não demonstra nada beijar a bandeira. Eu beijo a bandeira também. Acho que o Brasil, ele tá acima de tudo. Principalmente na parte da política, a gente tem que ser patriota, sim. Pô, eu vou beijar a bandeira da Argentina? Então, é isso, né, turma? Comenta aí abaixo o que vocês acham. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E depois voltamos com o vídeo novo. Tchau, obrigado. Fogo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.